Boa noite, senhora, bebê engajado, mas o que é que vai fazer? Senhora, põe o telefone no busavó, que eu vou lhe falar, senhora, qual que é a cidade? Alô? Alô? Oi, eu tenho 5 dias, ela ainda sou, agora a gente fez a mão na hora, mas a pessoa não voltou, né? Calma, calma, qual que é a cidade que a senhora tá falando? Jacareí. Jacareí? Põe o telefone no busavó, que eu vou lhe entrar a você. Coloca ela com a barriguinha pra baixo no seu antebraço, a boquinha dela tem que ficar entre o seu dedo do indicador e o dedo do meio. Usa ele pra abrir o queixinho dele, abre bem a boquinha dela. O bumbum do bebê tem que ficar mais alto, inclina ele um pouquinho e vai dando batidinhas nas costas dela. Como que a bebê tá? Como que ela tá? Sem chorar. Sem chorar? Mas ela tá respirando? Tá. Tá roxa, senhora? Tá roxa, moça. Tá roxa? O narizinho dela tá saindo alguma secreção, alguma coisa? Não, não. Não, continua fazendo, vira ela pra você e vê se ele tá respirando, continua roxa? Tá respirando. Tá respirando. Tá respirando? Mas tá engajada ainda, não passou. É, chorou. Não chorou, mas tá respirando. Mas tá respirando. Tá, continua fazendo as batidinhas nas costas dela pra terminar de engajar. Se tá respirando, ela não tá mais engajada, tá? Tá respirando. Mas continua. Não, tá, moleinha. Tá moleinha, né? É normal, senhora. Mas ela tá respirando, né? Se eu me confirma, ela tá respirando. Não, 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 ela tá respirando, tranquilo. Ela tá, o bebezinho tá com a linha aberta ou não? Tá com a linha aberta, tá? Agora eu faço. Tá. Ela tá solucionando? Ela tá solucionando. Tá solucionando? Tá solucionando. Ai, que bom. Então ela tá respirando, senhora. Graças a Deus. E engasgou. Graças a Deus. Tem alguma secreçãozinha saindo pelo nariz? Sim. Não. Não? Não, mas ele tá respirando, né? Tá. Tá, tá calma. Bebê de cinco dias, né? Sim. Você é a mãe dela? É menina? É menina. Guarda na linha, tá? Como que tá a coisinha dela? Tá um pouco vermelha. Tá vermelhinha. Então ela já não tá mais roxa, né? Não. Mas que bom, então ela tá tudo bem. Tchau.